Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. O Papa esta semana disse que é uma incoerência se dizer cristão, católico e ir a adivinhos, adivinhos esses que possamos ver como Cartumandes, Banda e etc. A nossa sã doutrina deixa claro que católico não pode recorrer a estes meios, isto não é nenhuma novidade. É triste ver muita gente ainda querer recorrer a tais coisas, isso é pecado. O Papa disse o seguinte, isso é superstição, não é Deus. E ainda lamentou, quantos se dizem cristãos vão a um adivinho que lhe leiam a mão. E realmente é de se lamentar, tantos leigos que vão a adivinhos, que não querem, não acham que basta somente a missa, a benção dos padres e as orações dos nossos santos. E vão a esses adivinhos. Todos sabemos que isto é errado, não pode. Nós devemos seguir somente a igreja católica. E ela é bem clara, não devemos ir a seitas, adivinhos, etc. O Papa ainda disse que nós precisamos aceitar a cruz. Pois Jesus foi claro, acham que estou aqui para trazer a paz à terra? Não asseguro-lhes, vim trazer a divisão. Cristo não nos promete um carro do ano, uma faculdade, bens e etc. Não assegura paz nenhuma na terra. Devemos se apegar ao Evangelho. Não devemos ficar nesses videntes, nessas pessoas malucas que sempre lá e cá aparecem também, mesmo sem ser consultadas, querendo dizer da arte, fim do mundo, ou senão de querer adivinhar o seu futuro. O futuro só pertence a Deus. Somente Ele sabe o que nos acontecerá. Não cabe a nós querer tentar adivinhar, ficar pedindo para a pessoa jogar em dardos e etc. Temos de exemplos como São Bonifácio, como São Patrício e muitos outros santos, que tanto alertaram sobre estes pagãos, sobre essas pessoas que vivem em ludibriar as pessoas, com essas pseudo-mágicas, pseudo-adivinhações, mas na verdade só querem outra coisa das pessoas. Onde fica a divina providência? Onde fica o acreditar em Deus? Querer buscar homens para descobrir o seu futuro? E o que vem a mais que você queira? Deposite sua confiança em Deus. Não busque essas coisas. Repasse até mesmo este vídeo. Amigos seus que seguem isso e não são bem informados. A palavra do Papa e da Santa Igreja está acima de seus crendices, dessas suas, digamos que, fraquezas, em querer saber o futuro, adivinhar coisas, etc. E, aliás, esses adivinhos causam mais histeria e mais, digamos que, confusão do que tudo. Quantas pessoas não acabam relacionamentos, relacionamentos entram em furadas por conta desses tais conselheiros, né? São muitas, muitas mesmo. Não há de vem do bem, não há de vem da Santa Igreja, nem de Cristo isso. Isso vem de outras coisas, da maldade humana. Devemos nos afastar dessas coisas. Não ser adeptos a isso. A recorrer ao Evangelho, aos padres, etc. Nada de adivinhos. Você é católico, apostólico, romano ou é mundano? Ou quer fazer da sua vida o que bem quiser? Temos doutrina, temos dogmas e a verdade conosco, nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos são os que aparecem, resolver problemas, adivinhar coisas, mas são apenas charlatões. Se afaste disso. Deus abençoe a todos. Siga o nosso canal, compartilhe o nosso vídeo também e se atende às novidades, às notícias da nossa Santa Igreja. Maria sempre. São Bonifácio, São Patrício, Ora Pronobis. Amém. Amém.